O que é o Comandante do Regimento? 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 Na Cruz de Malta, figura que veremos agora, os cavaleiros levam seus cavalos até o centro do dispositivo, fazendo uma conversão justa para que saiam perfilados em duplas, em nova direção, formando uma cruz. O que é o Comandante do Regimento? O que é o Comandante do Regimento? O Comandante do Regimento? O que é o Comandante do Regimento? O que é o Comandante do Regimento? Se o Comandante do Regimento? O que é o Comandante do Regimento? O que é o Comandante do Regimento? O Comandante do Regimento? E agora, o Comandante do Regimento? 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 Vamos lá, vamos lá.